Tudo bem? Olha eu de novo, mais uma vez, com a mesma roupa, pois eu acabei de gravar o primeiro vídeo e esse é o segundo, hein? Vamos lá, vamos ver se isso melhora, se não sai tanta, né? Eu vim falar hoje de produtos de higiene que eu uso no Anthony, de sabonete, sabonete líquido e tal, com essas coisas. Então, espero que vocês gostem. Esse primeiro, foi o primeiro que ele usou, é Johnson's Baby, sabonete líquido da cabeça aos pés. Gente, cheiro maravilhoso. Nossa, muito bom, só que olha o problema, já quebrou. Você tá lá dando banho no neném, aí você tem que fazer assim, ó. Fazer assim, aí você vai. Muito produto, tá vendo? É porque é intercalo, né? Eu não uso só um. Mas vai muito produto no neném, o certo é você pôr na mão, dar uma esquentadinha na água, vai direto no neném, dá aquele choque, né? Térmico. Mas o produto é maravilhoso. Eles só pecam em... na embalagem, né? Podia ser de pump, né? Assim, ó. Aí você tá lá com o neném, você só faz assim, dá banho no neném e ajuda, assim. Mas é maravilhoso, Johnson é maravilhoso. Esse aqui foi o primeiro que ele usou, tá? Maravilhoso, gente. Muito maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quantas vezes maravilhoso. Aí eu comprei esse daqui, que é a linha recém-nascida. Da cabeça aos pés também. Ai, então. O cheiro, não tem muito cheiro. Mas ele não faz sabão, eu não... Assim, eu gosto... eu vou usar, tá vendo? Tem pouco... tem... eu usei pouquinho. Ele tá meio novinho, né? Eu vou usar. Mas não limpa muito, não. É só nos primeiros... Desculpa. É nos primeiros dias mesmo. Não sei, gente. Vocês podem testar, às vezes dá certo, mas... Ai, eu vou... eu não tô querendo usar, não. Mas eu vou ter que usar, porque esse foi caro, hein? Tudo caro. Eu não sou mão de vaca, não, gente. Mas quando eu pago um pouco a mais, eu... né? Espero que seja bom, né? Mas eu não gostei muito, não. Então. Aí esse daqui... Eu tô usando pra dar banho nele à noite. Ai, cheiro é maravilhoso, gente. Nossa, não pode falar maravilhoso. Ai, dá soninho em mim. Mas o problema é... Ó. Você acaba até machucando. E estoura isso aqui, ó. Rapidinho. Gente, de onços, vamos... Vamos prestar atenção o que as mamães falam aqui no YouTube. Vamos melhorar a... A embalagem. Os produtos são maravilhosos, mas a embalagem... Né? Você dá um choque térmico na criança. Dá uma assustada, hein? Mas é muito bom, gente. Muito bom. Gosto muito. Adivinha qual que eu gosto mais? Precisa falar nada, né? Gente... Como que eu não sabia que existia isso? Eu não sabia. Eu tenho uma menina de nove... E um menina... Que chama Melanie. E um menina de cinco... Que chama Christian. Eu não conheci gente... Granada. Desde quando? Mil oitocentos e setenta. Tô parada no tempo. Isso é de glicerina. PH. Hipoalergênico. PH da pele. Base vegetal. Ai, gente. Que delícia. Ó, tem o pão aqui, né? Então eu tô lá. Dando mais no neném. Eu faço só isso aqui, ó. Coloco na mão. Aí coloco dentro da água. Dou uma esquentadinha e põe no neném. Não dá aquele choque térmico, né, gente? No neném. Tadinho. Tá acostumado. A água quente. Aí você joga o produto molhado. Então... Ó, maravilhoso. Maravilhoso. Vou comprar 365 dias. Ai, eu amo. Que paixão. Gente, que delícia. Só que derramou aqui. Então, esse é maravilhoso. Eu recomendo. Gente, todos eu recomendo, tá? Só esse aqui tem. E aí. Vou acabar... Sei lá. O que eu vou fazer com isso? Mas... Não tô querendo não usar. Mas... Vamos lá. Esse aqui. Meu favorito. De todos os tempos. Perfeito. Se não fosse tão caro, eu ia tomar banho com ele. E esse aqui... É a mamãe bebê. Nossa. A mamãe bebê é perfeito. O cheiro, tá? Que ele não limpa, não. Que nem o granado. O cheiro é perfeito. Porque fica o cheiro, mas não limpa muito, não. É bom. Mas o granado bate de 10 a 0 e... É o... Metade do preço. Só que é bom, né? Pra você passar na linha, pra você sair. Então, eu comprei a linha. Eu uso durante o dia. Eu uso em casa. Mas eu prefiro colocar... Quando eu vou sair. Que o cheiro fica mesmo. Não tem nenhum daqui que bate. Mas dá limpeza. O granado ganha. Então. Aí, sabonete em barra. Então, ela tem tudo isso de sabonete líquido. Ela usa em barra. Eu uso. Ai. Esse aqui é a hora do sono. Ai, eu tenho vontade de dormir. Ai, meu Deus. Muito bom. Olha, pega pig. Pega pig. É pepa. Peppa Pig. E... E esse aqui da Mamãe Bebê, né? Clássico. Maravilhoso. Gente. Não ganhei nenhum desse. Tive que comprar. Meninas que me conhecem. Que vieram no meu chá de bebê. Tô brincando. Mas eu amei. Mas um desse aqui dá muito tempo. Nossa, eu uso há muito tempo. Ainda bem, né? Que é lindinho. Cheiroso. Maravilhoso. Shampoo e condicionador. O meu menino, ele tem cabelinho. Tem bastante cabelo. E que nem eu falei, né? Eu uso mais pra sair. Tem o shampoo. E esse, né? Podia ser de pump, né, gente? Já é caro, né? Não é baratinho. Podia ser de pump todos. Será que pump é tão caro esse pacote todos? Ai, mas é maravilhoso. O cheiro fica. Meu marido, toda vez que eu passo, ele fala Nossa, o meu menino tá cheiroso. É, não que ele não seja cheiroso, né? Mas ele fica muito mais. E esse condicionador? O condicionador eu passo pouquinho, pouquinho. Porque senão fica embaçado o cabelinho, né? Dele. Ele é novinho ainda. Então. Mamãe e bebê. Sonho pra você. Minha tia, eu tô ganhando nada. Dá mamãe e bebê, tá? Pelo contrário. Só gasto. Mas eu amo. Graças a Deus tem isso aqui pra nós, gente. Cheiro de neném maravilhoso. Usei o olhinho. Uso. Vou continuar usando o olhinho. Porque é maravilhoso. Eu coloco no algodão pra limpar atrás do olhinho, que fica sujinho. Eu passo aqui no pescocinho dele, pra antes de dar banho, tá gente? Eu não deixo ele com o olhinho, não. Eu faço massagem nele. Eu não faço muito porque neném recém-nascido, eles não gostam muito que fica pegando, eles ficam irritados. Então, quando ele tá com cólica, mesmo que ele não goste, eu faço aquela massagem. Esquento o óleo, passo na barriguinha dele, faço massagem pra ele. Porque, nossa, ele tem cólica, hein, gente? Dá dó. Nossa, meu Deus. Meus outros não teve cólica, não. Mas esse aqui tá de parabéns. E a sua linha, gente. Fora aqui o cheiro. Quero passar em mim. E a colônia da mamãe bebê é simplesmente a melhor que eu já usei. Pode ser que tenha as melhores, eu não conheço. Maravilhoso. Eu tô com maravilhoso hoje, hein? Tá tudo maravilhoso. Essa aqui, olha, ele tem 38 dias, olha o tanto que eu já usei. Mas eu não passo nele, tá, gente? Eu passo um pouquinho na mão e passo na roupinha. Não passa na criança, não. Eu não passei antes de um mês. Passa na roupinha, tá? Não vai encher a criança de... Não precisa por muito isso aqui, não. Só um pouquinho já. Aí eu comprei um kit da Fisher Price. Mas eu não vou mostrar porque eu não tô usando ele ainda. Vai ver essa colônia aqui. Mini colônia. E até bom, né, gente? Eles colocam assim, pequenininho. Caso que se você não gostar, Você não vai comprar num pote, né? Porque na Fisher Price vem bastante coisa. E eu gostei. Amei. O cheirinho de rosas. Extrato de passiflora e rosas brancas. Maravilhoso. Oh, meu Deus. É maravilhoso, né? Ai, muito bom. Gente, eu sou a louca dos produtos de higiene. Eu sou a... Sabe? Eu gosto de comprar. Eu gosto de ter vários. Cada dia eu cheirinho. Porque aí enjoa. Quer dizer, você enjoa. Tem uns que enjoam e outros você nem sente o cheiro. Você nem acha que o neném tá cheiroso. Maravilhoso, gente. Aí, nos primeiros dias, ele tava... Com a pele ressecada, né? Porque é normal. Aí, eu passei um pouquinho desse aqui, ó. Comprei esse. O cheirinho não é muito bom, não. Não gostei muito do cheiro, mas... Ele funciona. Ele hidrata bem. Não usei muito. Vou usar agora, né? Porque vai ter bastante tempo pra eu usar os produtinhos dele. Mas olha, gente. Johnson. Eu passei um pouquinho no meu rosto. Nossa, ficou maravilhoso. Esse hidratante é muito bom. E esse aqui da Bebê Vida eu ganhei da minha amiga. Beijo, Pri. I love to, to baby. Ela é muito minha amiga. A gente se conhece desde a escola. E olha. Adoro. E ela comprou esse aqui. Da Bebê Vida, da Davene. Da Davene é antiga, né, gente? Ai. Muito gostoso. Ai, sabe? É tanto produto que eu nem sei o que eu passo, mas... Cada dia tem um cheirinho pro meu neném lindo que eu amo tanto. Esse aqui, gente. Da Davene. Pode comprar. Elas são cremosas, testadas dermatologicamente. É tudo de bom. E eu recomendo. Pri. Você acertou. Eu não conhecia, tá, gente? A maioria disso aqui, a única coisa que eu conhecia é da Bebê Natureza. A maioria... Nem... O que é isso, gente? Não sabia que tinha tanta coisa. Eu só comprava em barra com meus filhos. E a situação era outra, né? Não que eu tô, né? Mas... Era mais... Sei lá. Pra mim... Não era acessível, né? E... Quando a gente não faz muito por um, né? No caso, a gente peca. Porque... Eu quero comprar muito pro Antony. Mas aí eu compro pras crianças também. Vou fazer um vídeo. O que que eu compro de higiene pra eles? O que que eles usam? Mas... Ai, esse neném é muito gostoso. De talco, gente. Eu sei que tem muita gente que fala... Ai, porque talco não pode, que não sei o que. Gente... Todo mundo usou talco. Desde quando? Granado? 1.870. Eu não sei se, gente... Se faz mal. É lógico que eu não vou... Não vou jogar na cara de uma fia, assim, né? Não vou. Eu coloco na mão. Passa aqui porque ele soa muito. Se não... Assar tudo ele. Mas... Ai, maravilhoso esse aqui da Granado. Perfeito. E protege mesmo, viu? Porque o dia que eu não passo, ele fica todo vermelhinho. Protege mesmo. Às vezes eu passo até no bumbum dele pra ficar cheiroso. Mas eu gosto muito desse. Eu uso aqui da Johnson, que eu ganhei no chá de bebê. Eu não sei quem me deu, tá, gente? No chá de bebê. Se tem alguém... Né... Assistindo? Eu não sei. Mas obrigada. Agradeço. Esse aqui. É o tradicional, né? Nossa, que delícia. E esse aqui eu uso pra dormir. Porque parece que ajuda mesmo, gente. A dormir. Porque dá soma até em mim. Johnson. Tá bom, hein? Adorei. Não assistirem esse cheiro. Perfeito. E por último, não menos importante. Não é pra ele, mas é pra ele também. Esse aqui é um gel antisséptico para as mãos. Eu não consegui comprar o álcool ainda. Mas eu consegui comprar esse. Pra levar na bolsa. Porque às vezes você tá no lugar, você pega nas coisas, você suja a mão, depois você vai pegar no neném. Então pelo menos, quando não der pra me lavar a mão, eu tiro um pouco das bactérias com essa aqui. Né? Da Natura. Tiro a erva doce. Muito cheirosinho. Mas o importante é tacar a mão limpinha, gente. Gente, eu gosto de ficar lavando a mão toda hora. Porque é sujo, né? Eu ensinei meus filhos também. Ficar lavando a mão toda hora. Então, às vezes eu não posso lavar a mão, eu fico desesperada, gente. Aí eu comprei esse aqui. E eu quero comprar o álcool também. Mas ele tem álcool, né? Mas eu quero comprar o álcool também. Eu tenho só o que fica em casa. Aí eu queria um portátil assim. Ah, se eu não derrubar alguma coisa, não saiu, né? Claro. Vai ser diferente. Então, é isso aqui. Meninas, espero que vocês gostem. Que de algum jeito ajudem vocês a, sei lá, escolher o produto. Não precisa comprar esse tanto de coisa, gente. Pelo amor de Deus. Mas se vocês quiserem comprar, pode comprar. Tô fazendo... Como é que fala? Propaganda pra ninguém, não. Não tem ninguém patrocinando, não. Bem que eu queria. Eu adorava. Mas me ajudam muito os vídeos, viu? Tem coisa que eu não sei. Eu corro lá no YouTube e coloco. Tem muita mamãe muito gracinha, sabe? E eu achei muito linda. Eu vou tentar, né? Fazer vídeo. Espero que vocês gostem, né? Esse vídeo tá longo pra cá. Gente, como eu falo. Mas, gente... Eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou voltar com mais vídeos. Eu quero fazer vídeo agora de tudo. Tô adorando. Não sabia que eu ia, sabe? Falar coisas legais assim. Assim, pra vocês, né? Porque normalmente eu falo. Mas... Falo muito. Mas... Eu falo muito aqui também. Mas tá bom, meninas. Um beijo. Espero que vocês gostem. Cliquem em gostei pra mim se vocês gostaram, né? Se não... Tá? Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.